Caralho, o golfezinho dá muito Caralho, o golfezinho dá muito A mocha A mocha 75 Mais ou menos uns 40 minutos de viagem 40 minutos Passa o Bagata que eu vou dar um close nele Caralho, o golfezinho dá muito Filma isso, tô filmando Pode mozinar? Nada Nossa, olha essa Caralho, o golfezinho dá muito